Vamos fazer uma surpresa pro Estevão, já que hoje é o aniversário dele Não, não, não Mas o... E nós fizemos até um balão, gente, olha isso daqui Mas cadê a idade dele? Gabriel, não pode falar a idade do Estevão ainda Será que ele tá fazendo 40 anos? Gabriel, você esqueceu que só vai ser revelado no dia 28, que é a festa de aniversário dele? Ai, tá bom, tá bom Mas então, eu vou mostrar pra vocês tudo que nós vamos fazer aqui agora Porque nós já preparamos até uma mesa pra poder ser a surpresa dele de café da manhã, gente Olha que linda O que que tem nessa mesa? Vamos mostrar, Gabriel Tem comida, né? Claro que tem comida, mas o que que tem de que tipo de comida, né, Gabriel? Comida de comida Ah, vai Tem frutinhas Tem um bolo Tem outro bolo Tem um pão Tem torrada Tem marshmallow Tem danone Tem pão de mel Tem outro bolo E tem outro bolo E tem outro marshmallow E tem outro suco de uva Tá, tem um monte de coisa, né? Isso E ó, gente Esse danoninho especial pro aniversariante na mesa Só o aniversariante tem Gabriel, para Você vai estragar o bolo do seu irmão Para ver se é gostoso o bolo Vai ter que estar envenenado E tem que experimentar Não, não tem nada envenenado Tá tudo abençoado aqui Mas é isso, gente Agora nós vamos esperar o seu um descer Então antes já deixa o like Se inscreve no canal E bora pra surpresa E agora é a hora Do aniversariante ver a surpresa Ó, tá preparado? Uma surpresa pra você Hoje é o seu dia Hoje o dia é todo seu E preparamos uma surpresa pra você É É É Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva! O aniversariante já chegou E agora eu quero saber Qual é a nota Que o aniversariante dá Pra essa mesa que nós preparamos Tá muito bonita Você gostou mesmo? Tá cheio de coisa Tem até dois tipos de bolo Não, tem três tipos de bolo Três Três tipos de bolo Quatro? Um, dois, três, quatro Quatro ali Isso ali é bolo Ah, é verdade Até eu tinha esquecido Então anota dez Sim E olha Isso é um ponto de interrogação Tipo, qual a sua idade? Qual a sua idade? Talvez vintou Gente, comenta nesse vídeo Quantos anos vocês acham Que o Estevam está fazendo Lembrando que na festa de aniversário Do dia 28 Não, para Dia 28 Na festa mesmo Nós vamos revelar Qual que é a idade Que o Estevam está completando hoje Né, Estevam? Isso aí Bom, eu sei que alguns já sabem Mais E vamos agora de parabéns Vamos? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Uhul Parabéns Agora é a hora do pedido Gente Se concentra Pra fazer o seu pedido Concentra Agora você pode revelar O que você pediu? O que você pediu? O que? Ele mostrou o dedo O que é isso, gente? Gente, pediu uma namorada E gente Já acabou os parabéns Gabriel, você ajudou a arrumar a mesa? Claro que eu ajudei, né? Me acordaram Você ajudou, Lorena A arrumar a mesa? Ajudei Ela ajudou Vocês dois têm uma cara De que não ajudaram em nada Eu ajudei sim, bem sincero Inclusive aquele bolo ali Quem fez foi eu Olha E ela tá bem mexendo no cachorrinho aí Você tava mexendo no cachorrinho E arrumando a mesa Muito bem A hora da foto? Hora da foto agora Hora de entregar uma surpresa Pro aniversariante Calma, calma Estevam, o que você acha Que é essa surpresa? Eu acho Que é O que você acha que é? Dez mil reais dentro disso Dez mil reais? Ou eu acho que é um urso de uma pessoa Um urso de uma pessoa? Ou ele acha que são ingressos Ou eu acho que são ingressos O que vocês acham que é? Comenta aí, gente Comenta E quem acertar É Então vai Vai Pega o presente Pode abrir? Vamos lá O que será? Gente, isso aqui não vai abrir o presente Gabriel, você tá rindo Não está Olha só Gabriel, por que você tá rindo, Gabriel? Para de rir Ele vai amar esse presente Nossa O que foi? Não Que cara que é? Estevam Que cara que é? Que cara que é? Que cara que é? O raiva O raiva O raiva Meio que lembrou você Meio que simboliza assim Você Seu irmão fica com raiva Por favor Ele é o raiva da Shopee O raiva da Shopee? Olha que os dentes Olha isso É todo É todo Vocês arrumaram isso, mãe? E todo mundo já foi embora Aqui só sobrou bagunças aqui E o aniversário disso aqui Comendo Tomando café ainda Comendo Ficou enrolando Para tomar café Agora está tomando café Sozinho, né Estevam? Pelo amor de Deus Estevam, mas agora já é hora de almoço Por que você está Já chega Agora Seu presente de verdade Estevam, seu presente de É no próximo vídeo O seu presente de verdade É no próximo vídeo Gente, se vocês quiserem saber Qual será o presente de verdade Do Estevam Vocês Assistam o próximo vídeo Dá um spoiler Deixa eu pensar O presente de verdade O presente de verdade O que? Gabriel Não 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 Gabriel Eu não acredito Gabriel, volta aqui Não acredito O que ele fez? Ah não, Estevam Não Fiquei tranquilo Eu vou conversar muito sério Com o Gabriel Gente, eu não acredito Ô, Gabriel Volta aqui, Gabriel Duas horas depois Gente, agora que todo mundo resolveu sair Eu comecei a ouvir um barulho estranho aqui Olha só Tá só Tá vindo dali Misericórdia, gente Minha mãe saiu As meninas foram pra escola E agora tava Só Só eu aqui em casa Gente Ai, misericórdia O que eu faço? Eu sabia Então, resumindo Eu não estou em casa sozinho O Mickey Mavadon tá aqui Gente, eu tenho que ir atrás de alguém Meu Deus do céu Será que o Gabriel ainda tá aqui em casa? Gabriel Mano Gente, agora Eu não sei o que eu faço Eu tenho que Deixar essa porta Bem trancada Calma Vou colocar essa cadeira Aqui Pronto E agora O que eu faço? Só tem uns cachorrinhos aqui Pra me dar de companhia Vou ficar aqui Sentada em frente à porta Pra prender a porta Pra ele não conseguir sair daí Enquanto minha mãe chega Gente, agora eu não sei O que eu faço? Mãe Mãe, vem Ainda bem que a senhora chegou Mãe, vem Rápido Por que vocês decidiram sair E deixar o aniversário Dentinho da casa sozinho? O que foi? Porque sozinho Eu não tentei não O Mickey Mavadon tá aqui É o quê? O Mickey Mavadon, mãe Ele veio pra eles pegar meu aniversário É sério Eu tô até aqui trancando Aqui a porta Olha Abre Aqui Eu acho que ele tá indo Vai, mãe Tem certeza Sério? Meu Deus do céu Calma, calma Vai Mãe, abre Você tá indo? Não Vai te abrir Mãe, a gente tem que fazer alguma coisa Vamos acabar com ele Porque senão ele vai acabar com o meu aniversário Sério? Olha, a vovó tá até tossindo, tadinha Calma Calma, calma Um, dois, três E abre Ele tá aí, mãe Ele tá aí Ele tá aí Cadê esse? Ele saiu Certeza que ele saiu pela janela Estevam A janela tá aberta Ai, meu Deus do céu Mãe, sério Ele tava aqui Ai, eu espero que ele não esteja Com o plano estragar mais Cadê o Gabriel? Eu não sei onde é o Gabriel Ele deve estar lá em cima Vê lá, você está lá em cima Ele quer estragar o seu dia de aniversário Pois é, mãe Por isso Eu entrei em desespero Estevam Cadê a sua cesta De presente? Mãe, eu não sei Cadê minha cesta? Ai, meu Deus Cadê? Ai, tá ali Tá lá Tá bem Ai, gente Então é isso Vocês acompanharam aí a surpresa Eu espero que dê tudo certo Porque eu tô muito animado Pro meu dia de aniversário Que apenas começou E se vocês querem acompanhar Os próximos vídeos de meu aniversário Já deixe seu like Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificação E até o próximo vídeo